Olá telespectadores, mais uma vez eu vaquita aqui pra mostrar agora mais uma game de playstation 3 Ah, e também aqui no meu lado eu extrai o estrupício, fala aí estrupício E aí, e aí galera, sentiram minha falta? Olha, agora a gente vai jogar esse aí que ninguém conhece né, maquita É, na verdade, na verdade eu acho que poucos sabem que lançou né Porque ainda eu vejo gente pagando um real pra ficar na hora na lan house Pra ficar jogando aquele primeiro CS, mas tudo bem Gosto é gosto, mas tudo bem Vamos então mostrar a free try do game CSGO Mas, precisamente, contra Strike Global Offense É, ó vaquita, ó vaquita, aí vaquita, vai agora Vai vaquita aí, ó Vem que porra, 14 mega Desculpem, desculpem Houve um pequeno problema que a gente teve que resolver né Com a internet Que a internet de JK é muito ruim né É, mas o cara, o cara é inacreditável, vaquita Ele sabe que a internet é ruim e ele não contrata uma internet decente É, na verdade estrupício, ele não é o dono na linha né, mas tudo bem É, vaquita O que é estrupício? Deixa eu jogar, vaquita Não, senhor, tu jogou já a demo lá de Mickey 2, lembra? Não, vaquita, eu quero jogar o CS Eu sempre joguei CS, vaquita Agora eu vou jogar Não Eu vou ligar pro JK, eu vou ligar Cadê o celular? Você não vai fazer isso, estrupício Ah, eu vou, eu vou Aqui ó Tá chamando, tá chamando hein vaquita É melhor você pensar logo hein Meu Deus, estrupício, tá parecendo uma criança Alô JK Tá queimando a rosca Tá certo, tá certo Ó, o seguinte, a vaquita não quer deixar eu jogar CS Mentira, mentira que ele já jogou Mickey, nada mais justo do que eu jogar agora Cadê a boca a vaquita, aí ó Ela não quer deixar eu jogar Caralho É É, é free trial É free trial Ah Tá bom então, eu vou falar aqui pra ela O JK, o JK líder, ele foi bonzinho O que que ele falou? Ele falou que é pra gente fazer um vídeo de 30 minutos 15 minutos seu e 15 minutos meu Tá bom então, né Melhor assim, né Pra que você teve que ligar lá pro cara Pra atrapalhar, né No bronzeado dele, mas tudo bem Muito bem Não conheço muito aqui o menu do jogo Olha só Mas parece que tá muito bom no jogo Tá bem moderninho Vamos lá jogar Partida rápida Buscaram na partida Jogar com amigos Local com botas Claro, né Isso aqui é clássico E curso de armas Eu vou nesse curso de armas Porque parece ser um tutorial Ah, não esquece Em 15 minutos de cada Tá bom, estupício Eu tô vendo o tempo, caralho Na verdade, na verdade Foi um pouco mais de 2 minutos 3 Tomar aquele ódio Demorado Preciso esperar 3 segundos ainda Misericórdia Muito bem Desculpem Desculpem Pela má qualidade De vídeo Até porque Não sabemos Configurar muito bem Este Este troço Como é que pega Meu Deus Aperta qualquer botão Aqui Ah, agora ele Agora ele Falei Deus Descarregue seu pente Neste árvore Vamos lá Ah, agora ele Eu ouvi Eu tô vendo o cara Falando aqui Eu não tinha ouvido Agora que eu Aumentei o volume Aqui do jogo Consigo ouvir Numa pessoa Falando Ainda bem Que o game Está em português Pelo menos Lá Legenda Né Ó Vaquita Tá viciado Vaquita Olha Vaquita Ah Caralho Os gráficos Parece Estar Muito Bem Feitos Agora Tenho Que irá Acertar Quinze Vezes 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 Agora Agora Foi mais rápida Tá vendo Vai logo Vaquita Vaquita Mas que merda É esta Agora Tenho Que pegar O que Animal Animal Eu sou Eu sou Eu pensei Eu pensei Que era viciado Vaquita O que Aconteceu Cala 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 a boca Estrupício Eu estou Concentrado Aqui No jogo Caralho Sai daqui Parece ser O Rio De Janeiro Naquele mapa Lá do Rio No CS Antigo Eu não quero O fuzil Eu quero O fuzil Ha ha Red shot É Classico Né Olha lá Medio E agora Dá no máximo Tira da cabeça Logo Vaquita Cala a boca Eu estou Jogando Vaquita Bicho Saco Meu Deus Meu Deus Vaquita Tá com miopia Cala a boca Já disse Não fica bravo Comigo Não Vaquita Pra que atirar tanto Assim Vaquita Eu já lhe disse Estou perdendo a paciência Com os tu Mas de novo Mas de novo Meu Deus do céu Mas eu estou Muito ruim Prossiga para o próximo prédio Eu quero o zoom Eu quero Eu quero Sentir o zoom Das armas Agora vai ser As granadas Minha nossa senhora Peguei mais um na granada Como é que eu Taco A granada Assim Misericórdia Caramba Vaquita Deu que eu Voltou ali Não Estrupício Não foi Meus 15 minutos Meu Deus Ah Vaquita Toda vez Galalalalala Passa a granada Que cara Nesta parede Ah Agora ele fala Né Agora Depois de ver Que eu estou sofrendo Olha lá Filha da puta Filha da puta Estou falando Que nem o JK Agora Estou fingando Né Os manequins Coitado dos manequins Siga para o próximo prédio Vamos lá Coitado dos manequins Estou fazendo o serviço dele Que susto Mais uma vez pistola Não quero mais tutorial Então eu vou sair já Senão eu Vai ficar muito chato o vídeo É Vamos logo pra porrada Lembrando que você só tem Cinco minutos Vaquita Cê tá contando Os minutos Estrupício É Praticamente Conectando-se A Steam Ô louco Eu posso jogar Com os caras Da Steam Mas Que nerd Era esta Eu não lembro Na minha Steam Caralho Ah Que saco Agora vou ter que Criar Uma outra Conta Na Steam Eu não lembro Ah não Então lá que cê foda Tá vendo Os caras falaram Que a gente podia jogar Com os caras Da live Podia jogar Com os caras Do PC E também Dos caras Da PSN É Vaquita Italy Clássico Casual Sai da venda Eu sei ler Vaquita Eu sei ler Muito bem Vamos ver Então Como que está O jogo Em si Ai que saco Aumentou Do nada Aqui o volume Eu levei Um susto Contra Terrorista Contra Terrorista Muito bem Vamos Tem uma bota Aqui Dois botas Aqui Eu vou Não contar Terrorista Cadê o nome Dos estrupícios Ah Aqui Menu de compra Abrir no menu De compra Caralho Adverso Não posso Comprar Nenhuma Arma Decente Ah não Troca de arma Pelo amor de Deus Vai Vaquita Bata os caras Aí Mete chubo Mete chubo Mete chubo More More Caramba Não more Eu descarrego O pente Filha da puta Tá com o fuzil Caralho Eu tentei matar O estrupício Mas ele não mora Ah Aí ó Aí eu tentei Desculpa Desculpa Tá Eu vou tentar Descobrir Onde é que faz O zoom da mira Oh caralho Onde é que pegaram aqui Vai Vaquita Vai pra cima Dos caras Os caras Porra Vaquita Era melhor Eu ter ido Nos botes Né Pra Sendo um pouquinho Mais fácil Mas não Eu fui Fui indo Mata a galinha Mata a galinha Mata a galinha Eu não vou matar a galinha Coitadinha Ah Já deu um belo Ensopado Essa galinha Os caras Já estão mortos Parece que só tem Ele aqui Nessa merda Ah Filha da puta Que susto Ah Sim Desculpem Eu sou noob Estou passando Não perca Para uma E estou morto Estão todos mortos Só falta um Misericórdia Socorro O que ele é fácil Agora Sei lá Vaquita Se vira O cara Procura o cara Eu não estou usando Nenhum rack Encontra o cara E atira Dá um headshot Vaquita Cala a boca Tu está me desconcentrando Eu estou com medo Eu estou com medo Só está eu Aqui no jogo Caralho Ah Por que veio Essa música Mas que droga Quando eu não consigo Que nada para fazer Desculpem Desculpem Pessoal do time Mas eu não sei O que é para fazer Mas Oh louco Olha o tanto De tiro Vou pegar então A nesta daqui A clássica Né É claro Ah Essas armas Essas armas daqui Não tem zoom Caralho O bagulho O bagulho Tá tenso O bagulho Tá tenso Olha os caras Né Eu não sei o que é para fazer Nesse jogo E ninguém me diz O que Tem que fazer Até porque Eu sou uma noob Vaquita Já foi os 15 Já até ultrapassou Vaquita Ah é verdade Tá bom Toma Olha aqui Agora o papai Chegou O papai Chegou Olha só Que tal Opa Estou vindo Deixa eu ir para cá Oh caralho Cadê Vaquita Socorro Toma Toma na fuça Muito bom Estrupício Mas você quase morreu Caralho Que susto Ah Vaquita Ah caralho Porra Vamos nos botes Vai nos botes Que é mais fácil Próximo Map Office É clássico Eu não sei O que tem que fazer Essa porra Fogo amigo Desligado Comprei novas armas No início Nem eu sei O que é para fazer Caralho O jogo não dá As instruções Do que é para fazer Ah mas eu vou Eu vou jogar Mesmo assim Vaquita Eu vou jogar Mesmo assim Porque eu sou foda Eu sou de casa Eu ficava Horas e horas Nela house Jogando Céss Vaquita Eu cheguei Gastar 100 mil por dia Jogando Céss Vaquita Meu Deus Tu é um monstro Pício Não tem quase Ninguém Nos terroristas Caramba Então ele vira Um terrorista Olha Vaquita Olha Tem quadros Caralho Vaquita Do céu Você não vai comprar Nenhuma arma Eu não vou comprar não Ô filha da puta Eu não quero faca Filha da puta Filha da puta Volta aqui caralho Tô fudido aí Tô fudido cara Tô fudido aí Eu tô ouvindo Os caras vão achar Que eu tô com hack Eu tô ouvindo Passo pra cá Olha o Dordão Beat Do JK Fosseinando Ô vai atirar O Nossete Caralho Nossa Véi Ô caralho É o terrorista Cadê os mano Cadê os mano Sai da frente Caralho Meu Deus Aí ó Vai Vou morrer Vaquita Foge Estrupício Não Eu não vou fugir Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou pra cá Pega os caras Na bala Aê Ó Tá vendo O papai chegou Filha da puta Olha aí Ó Chupa Ô Ô Aê Filha da puta Ô merda Vou pegar aqui Deixa eu ver Rifle Aqui ó É Ó Vou pegar uma doze Vou pegar uma doze Cadê Porra Eu já tenho sniper Eu não quero Aca Ha ha Aca Nos filha da puta Ha ha Claro É um clássico Nossa Eu ganhei um troféu de ouro Que não vai Filha da puta Eu não quero Ah Droga Mas o outro é Muito burro Eu tô acostumado Com o code Caralho Eu aperto E rio E vem aquela porra Daquela faquinha Eu não quero Faquinha Não deixa no bot Mas todos são bots Olha Dá pra ver Os outros caras Que chato Pelo jeito Ele é dos Só tem bot No nosso time Ah não tem não Aí ó Esse cara Não é bot Isso Ó o cara Também dá de AK O cara é esperto Você não Eu também Tô com AK Caralho Vamos ver o cara Vamos ver o cara Ó O cara Aê Filha da puta Ah Que merda Velho Nossa Rodada Teve Não sei Quatro tiros Disparados Ó Que legal Vou pegar Macaque De novo Aê Ó Agora Eu não vou Encostar Nesse R1 Caralho Eu não vou Encostar Vamos pra cima Deles Vamos pra cima Os caras Opa Levou na fuça Seu queima rosca Seu viado Aê Cadê os caras Cadê os mano Cadê os mano Eu vou meter chuba Os caras Vem agachando Leva a tiro na fuça Opa Mas eu tô foda Eu tô foda Uh 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 Filha da puta Vamos chegar aqui Só tem eu Oh Meu Deus Caralho Morre Ah Um pote Mas o cara é pote Ah Não acredito Vai lá Vai lá Vai lá papai Vai lá Seu tosco Calma aqui Para se Você tá me humilhando Também Tem três botes No nosso time Caralho Cadê os caras Pra jogar com nós Olha 4 barra 2 Eu tô foda Aham Implantar CT Mas como assim Sei lá Eu não sei se tem que matar Caralho Aí ó Morreu pro bote Ah não Eu pensei que era do nosso time Aff A tela tá pequena Então aumenta a tela Seu Estranho Ah velho Assim não dá Porra Assim não dá Tomar no cu Porra Vamos pegar uma sub Pegar uma P90 Aí ó Representa Cadê os refei? Vamos meter terror nesses refei Aí Cadê os refei? Chega mais Chega mais Impeça que os CTs Resgatem os refei Ah tá Entendi Agora entendi Mas é todos Eu sei lá Tá vendo estrupiço Agora que você parou Para ler Agora tu entende Né Pensei que era Pensei que era Os CT Morre Morre Caralho Caralho Velho O cara não morre Quantos de vida Tem que descarregar Os pentes Nos cara Velho É Vem estrupiço Praticamente é isto Você descarregar O pente No cara E não ter dó Ah meu Deus Do céu Já veio o pote Ó os cara Sete barra Dois Que isso Porra Nós está feio Nós está feio Vai lá papai Vai lá papai Cala a boca Vai aqui Ninguém pediu Sua opinião Opa Cuidado Os cara vai resgatar O O O Bote Ah Vai tomar no cu JK Bote Que porra é essa Os cara vai resgatar Os refei Porra Meu Deus Vá lá Nostrupiço Vá lá Vá lá Tu é foda Não Agora eu vou jogar sério Go 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 Cacete Agora vocês vão ver minha fúria Vão ver minha fúria Seus puto Vou descarregar Sem dó Bande vagabundo Vem pra cima Vem pra cima Que eu tô quente Yeah Caralho Quanto de vida Quanto de vida Controlar Bote Ai 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 Meu Deus Não tem zoom Na arma É foda Cara Impressionante A gente pode controlar Os bot Eu não sabia Dessa Parabéns Você descobriu A pálvora Ai Meu Deus Tem três mortos Do time dele E Esse mesmo Filha da puta Vai matar de susto Caralho Vão ver Cadê os caras Os caras Estão resgatando Os caras Estão resgatando Jesus Já resgataram Um Olha lá Já resgataram Cadê Eu não sei onde Fico Isso Ih Caralho Sniper É É mesmo Eu tô ouvindo Tiro pra cá Pra esquerda Tô ouvindo Tiro pra cá Eles resgataram Mais um Cadê Ah Morreu Levou Levou Chubo Levou 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 Chubo Cadê 25 minutos Quase é para Acabar o vídeo Eu sei Eu sei Aí O cara Tava morrendo Caralho Seus merda Eu De sniper Por que Que eu tô De sniper Eu não Eu não Quero Aff Os caras Estão Tocando smoke Agora Ai Porra Aí Vamos lá Vamos Vamos ver Vamos esperar Os caras Aqui Né Filha Da puta Ah Que merda Eu não Sou Bom De sniper Vamos Controlar O Bote Agora Sim Morre Filha Da puta Ai Fih Que Cagado Melio S É Melo A Buda Mesmo Agora Agora Podemos Controlar Até Porque Ele Não É Bote Né Você Tá Ligado Né Estupício O cara Na Faca Também Tá Confundindo Os Controles Não Pode Dar Zoom Aqui Caralho Foda Isso Né Estupício Bom Agora Que O Vídeo Tá Acabando O Que Nós Podemos Concluir Estupício Sobre Este Game O Joguei O Jogo Tá Legal Tá Bem O Ritmo Do CS Clássico Né Ele Vai Morrer Vai Morrer Também Do Jeito Do CS Clássico Com As Armas Também Bem Clássicas E O Foda Que A gente Tá Acostumado A Dar Zoom Né Mas Aqui Não Tem Zoom Pô E No CS Antigo Dá Para Dar Zoom Ah Eu Não Lembro Faz Muito Tempo Que Eu Não Jogo CS Vaquita E Você Que Você Achou Do Jogo Bom Eu Achei Um Jogo Sinistro Né Um Jogo Muito Arcade Muito Simple Né Para Quem Nunca Jogou CS As Vezes Vai Demorar Para Se Acostumar Com Tardos Controles Diferente Dis No E Ainda Mais Que É O Primeiro CS Para Os Consoles O Filha Da Puta Não Foi Lá Para Impedir Os Caras De Resgatar E Justin Tinha Que Ser Justin Ah Vale Vamos Chutar Algumas Bunda Não Eu Não Vou Chutar Bunda Eu Não Quero Sniper Eu Quero A K Eu Quero A K A K A K E O Pior É Que A A A A De 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 A Aquela Coisa Porra Os Caras Estão Metendo Bala Aí Ô Loco Eu dei Um Headshot Que Isso Cadê O Cara Ô Loco Não Descarregou Nada Olha Isso Ah Não Para Vamos Encerrar O Vídeo Agora Vé Que Até Ué Você Não Tava Louco Para Jogar Este Este Free Try Eu Tava Querendo Agora Os Caras Estão Resgatando Os Reféns Não Dá Nós Contra O Bote Não Dá Então Fazer O Que Né Estrupício Então É Isto Aí Galera Valeu Em Tese Mané É Nós Fala Tchau Estrupício Ade Ade Deus